E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você viu o último vídeo que a gente falava sobre segurança em conta? Sobre você ter segurança no mercado livre? Se você não viu, eu recomendo que você veja. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre planejar 2019, tá? Eu sei que ainda tem, né? Se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele saiu, eu sei que ainda tem aí ação de Natal pra acontecer, mas nós vamos começar a falar agora em dezembro sobre o planejamento pra 2019, tá? Qual a importância de planejar, tá? Um número do Sebrae diz que das empresas que quebram, 96% das empresas quebram por falta de planejamento. Então, isso é muito sério, tá? E quando a gente diz planejamento, a gente não tá falando só de, por exemplo, virar e falar assim, ah, vou vender em tal lugar ou vou vender tal produto. E sim, um conjunto de tudo isso que envolve o planejamento. Então, planejamento envolve financeiro? Sim, envolve planejamento financeiro. Envolve você conseguir se planejar financeiramente. E isso nós vamos ter a contribuição do Marcelo Roque, lá do Rodrigo Fornida, Preço Certo. Já pedi pra eles e eles estão preparando um conteúdo filezão que vai sair no decorrer dessa série de planejamento, tá? Seguindo um pouquinho do que a gente fez na Black Friday e deu muito resultado, e isso a gente pôde sentir nas lives, o pessoal interagindo. Se você não sabe, eu faço live segunda a sexta-feira no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, ao vivo, meio-dia, contigo, onde a gente consegue interagir, tá? Como eu digo, ao vivo. Então, você pode perguntar, eu vou respondendo e a gente consegue fazer toda essa interação, tá certo? Então, se você não tá lá ainda, me segue e vamos que vamos. Mas foi muito legal esse resultado na Black, onde nós preparamos a Black. Então, eu resolvi, tá? Junto com outros parceiros aqui, com pessoas que entendem muito mais, às vezes, de um assunto do que eu mesmo, eu vou trazer conteúdos pra que você prepare o seu ano de 2019, tá? E quando eu digo preparar, eu tô falando financeiro, tá? Planejamento logístico, planejamento de produtos e marcas novas, planejamento de canais que você quer vender, tá? Planejamento de ações. É isso mesmo. Planejar o seu ano é pensar em tudo isso. Planejar o seu ano é pensar no seu mix de produto, é pensar em quais produtos você vai vender, como você vai fazer essa pesquisa. Se os produtos são bons ou não são bons. Planejar o seu ano é entender também se aquele fornecedor novo que você prospectou, ele cabe dentro do seu planejamento financeiro. Planejamento financeiro é saber como que você vai lidar com o seu ano pra que você realmente veja a cor do dinheiro, tá? É como o Marcelo Roque sempre diz, tá? Você trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro, alguma coisa pode estar errada, tá certo? Você tem que ver a cor do dinheiro ou entender, pelo menos, o que tá acontecendo. Isso é muito importante, planejamento financeiro, tá? Planejamento de canais. Ah, Leia, eu quero vender em tal canal. Isso envolve muito mais do que só eu quero, tá? E nós vamos falar um pouquinho. Envolve regras, envolve condições, envolve integrações, envolve diversas questões. Quando você escolhe um produto novo pra ser vendido, envolve a logística desse produto, qual o planejamento que você tá fazendo pra entregar esse produto pro seu cliente que comprou. Porque eu vejo muitos casos que a pessoa vai vender alguma coisa e depois que vende que ela vai pensar como que ela vai enviar o que ela tem que fazer e aí muitas vezes ela vê que é inviável trabalhar com determinado produto. Tá certo? Então, qual a viabilidade desse produto? Qual a viabilidade do seu negócio? Uma outra questão, tal, qual o seu planejamento de ações? Muita gente chega na Black sem lembrar que existia Black. Muita gente chega no dia das crianças, muita gente chega no dia do médico, muita gente chega no dia da mulher, muita gente chega no dia dos namorados, muita gente chega no dia dos pais, muita gente chega em todas as ações que acontecem no ano, que são muitas as ações que acontecem no decorrer do ano, tá certo? Sem saber o que fazer e muito menos, tá? Sem fazer as suas próprias ações. Ações ficam sempre dependendo no momento que todos os marketplaces ou que todas as lojas vão estar em ação, então nós vamos falar um pouquinho disso. Planejamento de ações, tá certo? Então, fica ligado daqui pra frente que nós vamos falar bastante sobre planejamento. Se você tem alguma dúvida muito específica, você quer deixar aqui embaixo pra mim, deixe com o maior prazer, a gente vai ver, dependendo do caso eu até encaixo isso como um conteúdo de planejamento. Qual a sua maior dúvida de planejamento? Pra eu ver se vai estar contemplado dentro da série que eu criei, ou se realmente eu tenho que colocar mais alguma coisa que passou batido, porque as minhas dúvidas são diferentes das suas dúvidas. Então me manda as suas dúvidas, que vai ser o maior prazer planejar esse 2019 contigo, pra que seja um ano de sucesso, um ano de muita vitória, um ano de crescimento, e um ano, sim, que o seu negócio vá pra frente. Deixe o seu like aqui embaixo se você gostou, se inscreva no canal, e ative a notificação do sininho, não se esquece, porque aí o YouTube notifica você sempre que algo novo acontecer dentro do canal. Um grande abraço pra você, e vamos que vamos, bora planejar 2019, porque vender é gostoso. Planejar faz parte do crescimento. Bora! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia, e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo, e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.